Bem-vindos ao seu inglês nativo, um canal criado para você aprender inglês da melhor forma e o melhor de graça. Eu sou seu teacher, Paco, e hoje vou falar um pouquinho de português, mesmo eu não falando muito bem português. Pessoal, eu estava dando a aula para uma aluna e eu percebi que ela confundiu um pouquinho entre Simple Present e Present Perfect. Então, eu quero fazer uma revisão para os nossos alunos ao respeito desses dois tempos verbais que menos algumas vezes sendo alunos que já produzem, que já falam, chegam a confundir e, claro, quando você chega em um teste de proeficiência, não quero que você dê um mole desse, né? Então, vamos lá. Temos Simple Present versus Present Perfect. Então, vamos testar que tal você se lembra de Simple Present e Present Perfect. Lembrando você que nos vídeos anteriores eu ensinei Present Perfect, Simple Present and Present Perfect e eu expliquei tudo a respeito disso. Então, vamos lá. I have dinner. We know it's in affirmative, right? But in negative. What do we use for negative? I have dinner. I don't have dinner. Very good. I don't have dinner. All right? E agora aqui. He, she eat, has dinner. He has dinner. What's the negative? He, se você falou doesn't, parabéns. He doesn't. Agora tá. He doesn't has ou muda? Se você pensou que muda, você tá no certo. He doesn't have dinner. Beleza? E agora, pro interrogativo. Pro interrogativo, da mesma forma que colocamos o verb to be no começo, em Simple Present a gente coloca o auxiliar antes do sujeito. Então, a pergunta seria Do you have dinner every day? Do you have dinner every day? Or, he, she eat, temos das, colocamos no começo, então diria Does she have dinner every day? Does she have dinner every day? Então, I have, I don't have. He has, he doesn't have. Do you have, does she have? Ok? Temos estrutura em afirmativo, negativo, interrogativo. Você aprendeu isso? São das primeiras coisas que aprendi no inglês, que aprendemos no inglês, mas mesmo assim, às vezes, damos um mole e vou te mostrar por quê. Eu perguntei pra uma aluna Qual que é o negativo de I have dinner? Ela falou I haven't. Aí, quase que me deu um infarto. Falei, não, não é possível. I have, I don't have. Qual que a gente usa haven't e hasn't? Vamos lá. Aqui, esse have, eu pergunto pra vocês, esse have é um auxiliar ou é um verbo? Me responde aí. Você pausa o vídeo, pensa e responde. Muito bem. Imagina o que você já pensou. Esse have é um verbo ou um auxiliar? Se você respondeu auxiliar, correto. Em present perfect, o auxiliar pra I, U, E, D, E é have. E o auxiliar pra he, she, it é has. Have, has. E a gente sabe, na estrutura que a gente estudou nas semanas passadas, que a gente coloca o verbo em particípio. Qual que é o infinitivo? Have. Passado simples, had. Passado o particípio, had. Imagina. Nem muda de passado pra passar o particípio. Então, é muito fácil. English is easy. Então, I have had dinner. Esperando afirmativo. Aí, se em negativo, seria haven't. E em interrogativo, e em he, she, it, he has had dinner, seria hasn't. He hasn't had dinner. Aí sim. Agora, pra interrogativo, a gente só passa, ou segue a mesma lógica. Coloca o auxiliar, primeiro, antes do sujeito. Tá bom? Então, por favor, dá uma estudada, dá uma revisada nos tempos verbais. E estuda a diferença entre simple present e present perfect, pra não pegar uma bolada desses. Esse é o seu teacher, Paco Hernandes. Por favor, aperta o joinha, compartilha com os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de sala de aula. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!